Vai, 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 nossa, vai, mata ela logo, vai, 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 nossa, come on baby, come on E fala galera, mais um vídeo aqui do canal, Authentic Games, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Épica de Batalha da Sorte, junto com o Godenot e o Strux E aí, amigos, bem-vindos How's it going, bros, my name is Struxpye Beleza, galera, o mapa de hoje da Batalha da Sorte foi feito pelo Fox Gamer Se você não conhece essa série ou curte ela e quer ver mais episódios Na descrição tem uma lista de reprodução, uma playlist com todos os episódios da série Bem-vindo ao desafio do Luke Block, é o Pujinha Pujinha tá no céu Aqui seria para a gente pegar o Luke Block, mas eu não vou pegar Já vamos direto para a arena, mano, o negócio aqui, ó Vai, 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 tô na arena Pum, bateu na goiaba Bateu na goiaba Como na goiaba? Canta a música lá nas quebradas, tinha uma batalha da sorte, velho, vai Lá nas quebradas tinha uma batalha da sorte, né Aí eu falei, caraca, eu tenho 50, será que eu copo no Luke Block ou será? Eita, pô, apareceu o Bob já Tá frio, mano, tamo dando tiro Aí o Bob apareceu e falou, chega aí, mano, chega aí, chega aí Aí o Bob apareceu e falou, chega aí, chega aí, ele falou, vou te dar uns tapas, mano Mano, tem um carinha, mano, tem uns caras lá embaixo, velho Putux, mata eles lá pra voo, vai Enquanto isso, eu e o Godenoth, nós vamos abrindo aqui os Luke Blocks Vai, ajuda a matar Ajuda a matar o Bob Vai Nossa, o God ainda é pro, mano Mata, nossa, há tantos bichos aqui, velho Sai, Bob Nossa, quanto gatinho É, agora os Luke Blocks estão atualizados, mano Morri Morreu Deixa eu ir lá, arena Nossa Ah, eita E o Bob ainda não morreu Caraca, Bob, morre O que aconteceu? Matei Aí ele dropou a armadura dele, cara, que bom Tá, tô bem protegido Sério? Sério É, tô aqui Boa Eita, priula, quase Nossa, agora tem um poço Ah, agora é minha vez, hein Ah, não Olha, o poço vira alguma coisa Que legal Era o poço da sorte Ah, tá Peraí, meu louco Sim, ó Tô ganhando bastante coisa Vai, a gente tem que Ah, voltou os tiros, mano Cê tá louco Voltou os... Os tiros? Que isso? Deixa eu colocar, galera Ó, cara Barra 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 Pega, pega Pega Tem armadura aqui Ah, pera Olha isso aqui Tá louco, mano Ah, agora eu entendi por que, mano Por que? Ah, tá spawnando O bicho aqui fora, cara Deixa eu... Vou colocar umas tochas aqui Tá louco Ô, maluco Olha esse poço da sorte, velho É, então Esse poço da sorte é o quê? Sorte? Sorte, é Não, sério Ah, não sei Cara, qual... Ô, louco, bicho Ah Pronto Arrumei, velho Ah Caiu lá embaixo Aí, barra GameMod 0 Pronto Acho que agora não vai ficar parecendo esse tiro, não Filmei uma batata Ó Nossa Um diamante Uhul Olha agora que legal Mano Tá muito... Ai, corre Corre, corre, corre Corre Nossa Meu Deus do céu Falei pra você pegar o busão Você não quis Prefiro pegar a goiaba, né? Prefiro pegar a goiaba Aí outro... Eita Caraca, vai, mano O que vai vir aqui agora? Não sei, mano Vai quebrando as coisas Ah, um Luke Villard Ah, vê o que ele troca Nossa, quanto diamante Sim, vai pegando tudo aí, velho Peguei... Vai pegando tudo, mano Ó, peguei um arco e flecha Bolado Aqui algumas armaduras Bolado, pelado Mr. Rainbow Ô, tô com 28 diamante Mr. Rainbow Let it fly Ai, cuta-aranha Ai, ai, ai Cuta-aranha Não, não, não Sai Não Ah, morri Vai, vai Deixa eu ir Não tem do seu, velho Não tem Arena, voltei Pronto Vai, 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 vai Vai, aranha, aranha, aranha Ó, pra mim faltam 12 Luke Blocks, velho 12, pra mim falta 5 Eu vou jogar alguns itens Aqui tinha lixeira, né? Que ele tinha feito Mas qualquer... Ai, desplundiu Ah, itens inúteis Vocês jogam aqui, ó No negócio pra queimar, velho Que aí a gente... Ah, ótimo, ótimo Eu tô colocando no baú aqui É, tanto faz, mano O Mr. Rainbow Pegando fogo aí Vou jogar fora batata Doce e frango Ah, tá, tá Doce Doce e frango O que? Logo de primeira Prepara a marmita Ai, o Creeper Ai, mano, vai lá Pra mim falta 9 Luke Blocks Mano, tem susto, velho Opa Boa Aí, ó Mais Mr. Rainbow Olha, peguei uma armadura da sorte, velho Mas eu já tenho... Qualquer coisa eu dou uma armadura... Não Não Eu só vi um estuxo caindo Boa, olha só Será que vai vir? O que será? Pisei no... Ah, eu tenho que pisar lá É, pisei no poço Ah, corre, mano Não, deixa... Ah, que prela Voei, cara Que sorte isso Nas quebradas onde eu moro Tinha um poço Com uma goiaba Tá nas quebradas onde eu moro Tinha um poço Falou que deu sorte Olha, lobos, velho E olha, são todos meus Boa, mano, ó Tô... Eu... Boa, boa Astrux, não faz isso, velho Não, agora eles vão te atacar Pera, pera Deixa eles pra ajudar a gente, mano Não mata, não Mas deixa esses dois aí Tá Esse Luke Blocks aqui Eita Pera, pera Vai Essa água toquei bola Ai, eu mandei Corre Ah, caiu Nossa, matou meus lobos, velho Pô, estourou tudo aqui, velho É, então, ó Eu tô pronto Eu tô, tipo Acho que eu tô legal, velho Vamos lá craftar os itens Vocês já terminaram de abrir tudo de seus, velho? Sim, sim Só falta craftação Tá Então, agora Vamos Na verdade, a gente tem que encontrar onde é o lugar Ou a gente se mata Eu vou me matar aqui, velho Lá nas quebradas onde eu moro Tinha um cara que falava Morre aí, morre aí Morre aí, morre aí E eu falo Caramba, como assim, velho Eu vou morrer Aí o cara Tascou a mão na minha goiça Ah, eu não tô morrendo, velho Ah, eu tô resistindo a fogo Vai, ó Beleza Eu peguei alguns diamantes aqui Vocês Eu só não tenho madeira Você tem madeira, Stux Eu não tenho madeira Nossa, velho Qual o cara pegando fogo? Eu também não tenho madeira Nossa, tá Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Fiz aqui uma armadura de diamante Eu vou fazer uma Pior que esse meu capacete Ele tem muita coisa, cara Se eu juntar um capacete com outro Ele perde o encantamento, velho Perde Perde Ah, falta só stick Vai quebrar, beleza E aí, como a gente vai fazer então, mano? Vai ter que matar Eu tenho algumas poções aqui, velho Antes de enfrentar o boss Eu vou colocar ele aqui Dentro dessa sala aqui mesmo Pode ser? Tem, tem o The Pro Ah, beleza Ah Eu tenho aqui Aqui, ó Toma aqui, Godenot Esse peitoral aqui Ele é bom, velho Tá Melhor que diamante? Acho que sim, ó Tem aí, pega aí Tem encantamento Ele tem mais encantamento Ele tá preula, velho Ah, eu posso fazer mais look blocks Mas eu acho que já tá Ou vocês querem tentar Fazer mais look blocks Pra ver se... Eu quero Pra pegar uma espadona Com madeira, né, mano? Ó, tô fazendo mais look blocks aqui Ah, beleza Fiz mais três look blocks Vamos ver o que vai vir Beleza, tá certinho Ó Beleza Eita É, não veio nada de bom, mano Hum Tá Ah, o bom é que eu tenho aqui Algumas golden apples comigo Toma aqui, ó Tutu Toma duas Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah, dá pra caitar Godenot, toma Tem golden apple aí Se você quiser, velho Godenot tem golden apple Lá na minha segurada Coincidência? Coincidência? Eu acho que não, hein Ó, tô encantando Tô full encantamento Deixa eu só encantar aqui o capacete Ah, acho que a gente consegue, mano Eu não consigo Eu não tenho espada não, fi Tô turcs Sério? Só lamento, velho Só lamento Dá esse negócio aí pra me encantar ele Dá esse negócio aí É, encanta ele Passa goiaba Passa goiaba Ó, então eu encanta aqui Eu vou encantar aqui, ó Vê se você tem, é Aquele village lá Ele não trocava por nada, não, velho? Não Ó, bom Eu tenho uma poção de strength Ah, aqui que eu vou tacar na gente, ó Eu vou pegar o mob barra Nossa, eu tenho esse daqui muito OP, mano Barra game mode 1 Tem um village ali Que se você der 1,50 pra ele Te dá uma goiaba Ó, vou colocar aqui então, ó Barra game mode 0 Eu vou pegar, ó Olha o bicho na mão dele Olha como fica Nossa, parece Nossa, parece um brinquedo, velho Ai, cara Ó, galera Se vocês curtem Batalha da Sorte Não se esqueçam de deixar um gostei E também de compartilhar esse vídeo Ó, vem cá Deixa eu já tacar aqui, ó Poção de regeneration na gente Todo mundo perto Vai aqui E poção de strength Beleza, vai Nossa Meu Deus Nossa Ah, não Esse daqui é o mais fraco Vamos matar ele logo, vai Esse daqui é o filhote Já foi, já foi Beleza Eu peguei o errado Eu tô levando dano Eita Eu tô de boa, mano Eu já vou pegar o maiorzão aqui, mano Eu peguei o errado Barra game mode 0 Vai 1, 2, 3 E vai Vai, vai, vai Nossa Nossa Vai, mata ela logo Vai, vai, vai Nossa Come on, baby Come on Não, morri, velho Deitou Tentou um ali Tentou um ali Tentou um paladino A sua esquerda, vai Vai, velho Jogou, mano Ó, ela tem 400 de vida A gente tá conseguindo Vai Vai, vai, vai Vai, caralho Não, louco, ela tá fugindo, hein Não, tá não Tá aqui dentro ainda Tentou uma boiaba aqui Tentou uma boiaba aqui Tentou uma boiaba Vai Tentou um bando 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 O problema é que ela recupera a vida, velho Nossa Vai, vai, vai Ah, caramba Ai, minha espada vai acabar, velho Eita, pera Eu tô com enxada aqui Cadê que a minha espada não vai acabar, não Deixa eu tomar uma polsão de Nossa, não tô tocando ele lá pra trás, mano Polsão de strain Não, deixa, vai, enregueça Vai, enregueça Taca ali, pau Ah, matamos Matamos Boa, cara Ai, deu Isso tem ácido, tem ácido, tem ácido Ah, come com o dinheiro Ah, comi, velho Come Nossa Lá nas minhas quebradas onde eu moro Eu tinha uma conta Come essa goiaba aqui, ó Com lenta Gigante Mas, galera Nossa, essa batalha da sorte O mob era gigante Mas nós três O Stux nem tinha espada, velho A goiaba Ai, velho Mas, galera Bom, espero que vocês tenham curtido Enfrentar esse mob Que foi Ah, ah O alien gigante Muito obrigado a todo mundo que assistiu E é isso E foi Falou O'da Transcrição e Legendas Pedro Negri